Música Tribunal Judicial Primeira Instância Dili Preocupa o caso crime barra que nem dependente Tamba menos recurso humano Suiza Administradora Tribunal Primeira Instância Dili Edith Palmira dos Reis Preocupa o caso crime barra que nem dependente Tamba menos recurso humano Processos crime barra que nem dependente Processos civis Processos crimes normalmente Fulano 50 Estou 100 E a civil que criou Lá de um barra que nem dependente Mas bem processos crimes e todos atene Toda agora processos Prendentes crimes barra que tem Cerca de 2.500 e tal processos Nem bem juiz si adetma Atende processos Sernê Inclui singular ou coletivo Além de pendente Tamba menos recurso humano Caso crime barra que nem dependente Tamba implica O Código Penal Balun Haneçan caso Kikuan Nebelo los La precisa Suiz coletivo Haneçan caso Tarabando No selu Tan Antes Ne Presidente Tribunal Recurso Deolindo dos Santos Mos Preocupa Quando o caso crime barra que tem Que pendente Tamba menos recurso humano Total Caso crime Nebelo Magdaudão Independente Hamuto Que rihunrua Atos Lima Ajina Lola Mario Freira Xiamen